Crucificado por mim foi Jesus De tal maneira me amou Sem murmurar foi levado a cruz De tal maneira me amou De tal maneira me amou De tal maneira me amou Cristo Jesus, o Calvário, o Rei De tal maneira me amou O inocente Cordeiro Jesus De tal maneira me amou Para salvar-me morreu lá na cruz De tal maneira me amou De tal maneira me amou De tal maneira me amou Cristo Jesus, o Calvário, o Rei De tal maneira me amou Em meu lugar padeceu a friça De tal maneira me amou 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 Cristo Jesus, o Calvário, o Rei De tal maneira me amou 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 De tal maneira me amou